Esta quinta-feira que tem cinco proposições na pauta, uma delas de autoria da mesa, da Assembleia e outras quatro são de autoria de parlamentares. Vamos acompanhar os trabalhos conduzidos pelo presidente Agostinho Patrus. A apreciação da matéria constante na pauta. Votação em turno único do projeto de resolução de número 98 de 2020 da mesa da Assembleia que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Aguanil, Albertina, Alvarenga, Alvinópolis, Andrelândia, Araçuaí, Araponga, Barra Longa, Cabeceira Grande, Campanha, Canápolis, Candeias, Caputira, Carangola, Careaçu, Chacra, Comercinho, Corinto, Corrego do Bom Jesus, Delfinópolis, Engenheiro Caldas, Espírito Santo Dourado, Goiânia, Ibiaí, Itatiaio Sul, Jequeri, Lambari, Laranjal, Leopoldina, Maria da Fé, Marilac, Mata Verde, Matipó, Mato Verde, Minas Novas, Monsenhor Paulo, Piracema, Pitangui, Pratápolis, Rio Pomba, Salinas, Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Santo Antônio do Amparo, São Domingos das Dores, São Gonçalo do Sapucaí, São Tiago, Serra dos Aimoré, Soledade de Minas, Teixeiras, Três Pontas, Turvolândia, Ubaporanga, Urucânia, Vespasiano e Visconde do Rio Branco, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737-2020. Nos termos do artigo terceiro da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Aparecer de plenário para turno único do projeto de resolução número 98 de 2020. Por meio dos ofícios número 215 de 2020 a 270 de 2020, os prefeitos dos municípios de Aguanil, Albertino, Alvarenga, Alvinópolis, Andrelândia, Araçuaí, Araponga, Barra Longa, Cabeceira Grande, Campanha, Canápolis, Candeias, Caputira, Carangola, Cariaçu, Chácara, Comercinho, Corinto, Córrego do Bom Jesus, Delfinópolis, Engenheiro Caldas, Espírito Santo do Dourado, Guanhães, Ibiaí, Itatiaiuçu, Jequeri, Lambari, Laranjal, Leopoldina, Maria da Fé, Marilac, Mata Verde, Matipó, Mato Verde, Minas Novas, Monsenhor Paulo, Piracema, Pitangui, Pratápolis, Rio Pomba, Salinas, Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Santo Antônio do Amparo, São Domingo das Dores, São Gonçalo do Sapucaí, São Tiago, Serra do Zaimorés, Soledade de Minas, Teixeiras, Três Pontas, Turbolândia, Ubaporanga, Urucânia, Vespasiano e Visconde do Rio Branco, submeteram a apreciação deste Parlamento para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, atos normativos que declaram estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Distribuída a matéria à mesa da Assembleia para aparecer, esta concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos referidos municípios por meio do projeto de resolução em epígrafe. Os atos normativos municipais que declaram estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19 com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Após aparecer da mesa da Assembleia, que concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios mencionados, cabe agora emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado com esse fim. Inicialmente, observamos que o projeto é um instrumento legislativo adequado para, conforme o artigo 194 do Regimento Interno desta Casa, regular matéria de competência privativa do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução. A, da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão, artigos 23 e 70. B, da dívida consolidada aos seus limites, artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, Covid-19, já que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Nesse contexto, em vista do panorama mundial, constatamos que há razões suficientes para o reconhecimento da pandemia do coronavírus como uma situação anormal, passível de enquadramento no estado de calamidade pública. É imperativo destacar que o Congresso Nacional, por meio do decreto legislativo de 6, número 6, de 20 de março de 2020, já reconheceu em âmbito federal a situação de pandemia como calamidade pública, bem como esta Assembleia Legislativa reconheceu, por meio da resolução número 5.529, de 31 de março de 2020, a situação de calamidade na esfera estadual, ratificando o decreto do governador. Assim, pelas circunstâncias fáticas em que esses municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, configurando-se, segundo os termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal, número 7.257, de 2010, como a situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal, afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública, viabilizando aos poderes executivos locais alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Diante do exposto, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, somos pela aprovação do projeto de resolução número 98, de 2020, em turno único, na forma apresentada. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, relator, deputado Cássio Soares. Passamos a votação em turno único do projeto de lei de número 4.260, de 2017, do deputado Celinho Citrocel, que assegura aos profissionais de enfermagem medidas de segurança e saúde no trabalho. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente, em condições. Com a palavra, o relator, deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei número 4.260, de 2017, de autoria do deputado Celinho do Citrocel, o projeto de lei em análise assegura aos profissionais de enfermagem medidas de segurança e saúde no trabalho. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexadas à proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei número 3.618, de 2016, de autoria do deputado Paulo Lamacchi e desarquivado a pedido da deputada Ana Paula Siqueira. O projeto de lei número 1.575, de 2020, de autoria da deputada Ione Pinheiro. E o projeto de lei de número 1.945, de 2020, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. A proposição em análise assegura aos profissionais de enfermagem e exercício em serviços públicos e privados no Estado as medidas estabelecidas na norma regulamentadora número 32 da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, que dispõe sobre segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Também assegura a esses profissionais a concessão de intervalo mínimo de duas horas para repouso ou alimentação nas jornadas de trabalho de 12 horas e estabelece que as suas escalas de trabalho devem permitir pausas compensatórias em ambiente específico, provido de espaço imobiliário adequados para repouso, alimentação, higiene pessoal e necessidades fisiológicas. É importante observar que o contexto atual da pandemia de Covid-19 agrava as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros e demais profissionais de saúde, evidenciando a vulnerabilidade e falta de preparo dos sistemas de saúde para protegê-los. O aumento da demanda de assistência hospitalar sujeita a esses profissionais a sobrecarga de trabalho, aumento na complexidade das tarefas, ocupação total da carga horária durante a jornada laboral, riscos aumentados de infecção e situações de estresse físico e emocional, com repercussões negativas não apenas para os trabalhadores, mas também para a qualidade do cuidado prestado. Por tais motivos, medidas como as propostas pelo projeto em pauta são relevantes e urgentes. Do ponto de vista jurídico, devemos considerar inicialmente, conforme dispõe o artigo 196 da Constituição da República, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Desse modo, determina o citado artigo, que ela deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quanto à competência para deflagrar o processo legislativo, os elementos que exorbitavam os limites para a iniciativa parlamentar foram contornados no substitutivo que consta na conclusão deste parecer. Diante disso, a forma na qual a matéria será apreciada não apresenta óbice para sua tramitação e aprovação. Diante do exposto, entendemos que o projeto de lei pode ser aprimorado em relação às medidas que visa promover, tornando a sua finalidade mais definida e ampliando a sua abrangência para todos os profissionais de saúde. E para melhor organização do arcabouço jurídico estadual, entendemos que as medidas nele previstas devem ser incorporadas à lei número 23.631 de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Assim, julgamos que o projeto de lei em análise deveria ser proposto na forma de lei modificativa. Para tanto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Em virtude do parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, este relator deve se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei em exame. Os argumentos aqui apresentados também se aplicam ao projeto de lei número 3.618 de 2016, de autoria do deputado Paulo Lamarck, ao projeto de lei número 1.575 de 2020, de autoria da deputada Ione Pinheiro, e ao projeto de lei de número 1.945 de 2020, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Sendo assim, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 4.260 de 2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta-se o parágrafo 2º ao artigo 4º da lei número 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado o artigo 4º da lei número 23.631, de 2 de abril de 2020, o segundo parágrafo 2º. O seguinte parágrafo 2º. Passando o seu parágrafo único a vigorer como parágrafo 1º. Artigo 4º, parágrafo 2º. Os serviços de saúde assegurarão aos profissionais de saúde a realização de intervalos destinados ao descanso e à alimentação em condições sanitárias e de conforto adequadas, de acordo com as medidas de saúde e segurança do trabalho estabelecidas em legislação pertinente. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos em votação em turno único do projeto de lei de número 1748, de 2020, da deputada Laura Serrano, que estabelece medidas para profissionais de saúde durante o período de calamidade pública resultante da pandemia de Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei número 1748, de 2020, de autoria da deputada Laura Serrano, o projeto de lei e análise estabelece medidas para profissionais de saúde durante o período de calamidade pública resultante da pandemia de Covid-19. A proposição estabelece que profissionais de saúde atuantes no combate à calamidade pública gerada pela pandemia de Covid-19 poderão ser hospedados em hotéis ou espaços similares de alojamento por requisição do Estado, garantida a justa indenização posterior aos proprietários. Segundo a autora do projeto, a medida proposta visa salvaguardar a saúde dos profissionais que estão trabalhando diretamente no combate à pandemia de Covid-19 e à saúde de seus familiares. De fato, a alta carga viral a que estão expostos faz com que médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde que atuam diretamente no atendimento de pacientes com Covid-19 contraiam mais facilmente o coronavírus, causador da doença e desenvolvam sintomas mais graves. Além de mais expostos ao coronavírus, muitos profissionais de saúde moram com pessoas pertencentes ao grupo de risco para Covid-19, como idosos, hipertensos, diabéticos, pacientes em tratamento oncológico e podem expor essas pessoas já fragilizadas à contaminação. No contexto da pandemia, a medida proposta no projeto de lei em exame é relevante e urgente, especialmente diante da possibilidade de colapso do sistema de saúde por causa do aumento expressivo de casos que necessitam de cuidados hospitalares. Quanto aos aspectos jurídico-constitucionais, a competência para legislar sobre a matéria de direito à saúde, Constituição da República, artigo 24, é concorrente entre Estados, Municípios e União, de forma que não há impedimento para a tramitação do projeto. Além disso, na forma de diretriz, a medida proposta não causa aumento de despesa e não teria impacto financeiro orçamentário. Consideramos legítima a especificação proposta no projeto de lei em apreço. Assim, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 em que propomos alteração na Lei nº 23.631 de 2020 com o objetivo de aprimorá-la e de consolidar a produção legislativa. Importa ressaltar que a referida lei nº 23.631, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus, de autoria coletiva de vários deputados e deputadas, é de grande relevância no âmbito estadual, uma vez que estabelece várias diretrizes a serem observadas pelo Estado e por toda a sociedade durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Assinalamos ainda a apresentação de contribuições pela deputada Laura Serrano e pelos deputados Guilherme da Cunha, Sargento Rodrigues e Mauro Tramonte para a construção do substitutivo número 1. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1748, barra 2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta-se o inciso 14º ao capte do artigo 3º da lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada ao capte do artigo 3º da lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, o seguinte, inciso 14º. Parceria com hotéis, pousadas e demais estabelecimentos privados de hospedagem para abrigar profissionais de saúde que estejam trabalhando diretamente no enfrentamento da pandemia de Covid-19, autorizada a compensação de créditos tributários ou não tributários como meio de pagamento aos parceiros privados, conforme condições e garantias previstas em regulamento. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Nós passamos a votação em turno único do projeto de lei nº 1.886, de 2020, do deputado Cleitinho Azevedo, que dispõe sobre o compartilhamento de informações em tempo real pelo Poder Executivo do Estado e pelos poderes executivos municipais, com a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, acerca do número total de leitos clínicos e de unidades de terapia intersiva existentes nos limites territoriais de cada ente político e a proporção atual da ocupação atingida e da outras providências. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Lidas, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 1.886, de 2020, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo. O projeto de lei em questão dispõe sobre o compartilhamento de informações em tempo real pelo Estado de Minas Gerais e seus respectivos municípios, como a Assembleia Legislativa, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública Estadual, acerca do número total de leitos clínicos e de UTI existentes nos limites territoriais de cada ente político e a proporção atual da ocupação atingida e da outras providências. Conforme determina o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexado a proposição por semelhança de objeto, o projeto de lei nº 1.954, de 2020, de autoria do deputado Betão. O projeto de lei em análise tem por objetivo determinar o compartilhamento imediato de informações relevantes sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Minas Gerais, como o número total de leitos clínicos e de UTIs, nos limites territoriais de cada ente político. Sob o aspecto jurídico, a proposição visa materializar os princípios da transparência e do acesso à informação decorrentes do princípio constitucional da publicidade inserto no caput do artigo 37 da Constituição da República. A obrigação determinada pela proposição se coaduna com a necessidade de conferir maior transparência às medidas administrativas no campo de políticas públicas de saúde destinadas especificamente ao combate da pandemia de Covid-19. Quanto aos aspectos de mérito da proposição em análise, as medidas que visa determinar são extremamente oportunas e urgentes, porque o monitoramento permanente da capacidade operacional da rede assistencial é fundamental para que o sistema de saúde responda com qualidade aos novos infectados pela epidemia de Covid-19. A divulgação de informações relativas à capacidade assistencial do sistema de saúde na prestação do atendimento à população infectada pela Covid-19. Por outro lado, estimula o uso racional de equipamentos e recursos da rede pública de saúde, permitindo maior eficiência do sistema. Considerando a organização do sistema estadual de saúde, parece-nos que o projeto em análise deve ser aperfeiçoado. Em primeiro lugar, entendemos que as medidas propostas devem ser orientadas à atuação do Estado como coordenador do sistema público de saúde. Consideramos ainda desnecessária a divulgação do número de respiradores, tendo em vista que eles não são utilizados de forma independente e fazem parte dos equipamentos disponíveis nos leitos clínicos ou de UTI. Outro aspecto a ser considerado é o princípio da consolidação das leis. Para melhor organização do arcabouço jurídico estadual, entendemos que as medidas previstas no projeto devem ser incorporadas à Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Assim, julgamos que o projeto de lei em análise deveria ser proposto na forma de lei modificativa. Pelo exposto, considerando a viabilidade jurídica e o conteúdo meritório da proposição, manifestamos pela sua aprovação e, com vistas a aperfeiçoar o seu conteúdo original e aprimorar a técnica legislativa, apresentamos ao final do parecer o substitutivo nº 1. Destacamos ainda as contribuições recebidas dos deputados Sargento Rodrigues e Mauro Tramonte para a elaboração do substitutivo. De acordo com o artigo 173, parágrafo 3º, combinado com o artigo 145 do Regimento Interno, este relator deve também se manifestar a respeito do projeto de lei nº 1.954, de 2020, anexado à proposição em análise. Em razão da similaridade de conteúdo entre as proposições, entendemos que todos os argumentos apresentados neste parecer se aplicam também ao projeto anexado. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.886, de 2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescenta artigo a lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º. Fica acrescentado a lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, o seguinte artigo 5º, a linha A. O órgão estadual competente divulgará diariamente nos sites oficiais, enquanto persistir a pandemia de Covid-19, os seguintes dados atualizados e consolidados por macro-região sanitária. 1. O total de leitos clínicos e o total de leitos de unidade de tratamento intensivo da rede pública e da rede conveniada com o sistema SUS, Sistema Único de Saúde. 2. O total de leitos clínicos e o total de leitos de UTI da rede pública e da rede conveniada com o SUS, destinados exclusivamente ao atendimento de pessoas com Covid-19. 3. A taxa de ocupação correspondente aos totais a que se referem os incisos 1 e 2. Parágrafo único. É facultado aos municípios a divulgação dos dados a que se refere este artigo em seus sites oficiais. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos a votação em turno único do projeto de lei de número 1951, de 2020, do deputado Zé Reis, que estabelece medidas de garantia da saúde e preservação da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em casos de epidemia, pandemia ou surtos provocados por doenças contagiosas e da outras providências. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem a plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Aparecer de plenário para turno único do projeto de lei de número 1951, de 2020, de autoria do deputado Zé Reis, projeto em análise estabelece medidas que garantam a saúde e a preservação da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em casos de epidemia, pandemia ou surtos provocados por doenças contagiosas e da outras providências. A proposição em análise que prevê em casos de surtos, epidemias e pandemias sejam tomadas medidas imediatas para garantir a saúde e a preservação da vida dos profissionais considerados essenciais ao controle desses agravos e a manutenção da ordem pública. Nos termos do projeto, seriam profissionais essenciais, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes de fiscalização, técnicos de laboratório, profissionais de limpeza de estabelecimentos de saúde e outros profissionais que forem convocados a trabalhar durante o isolamento e tenham contato com pessoas ou materiais com risco de contaminação. É inegável que, diante dessa pandemia, é necessário proteger os profissionais dos estabelecimentos de saúde, uma vez que os percentuais de adoecimento dessa categoria estão altos devido à sua maior exposição ao coronavírus. A preservação da saúde desses grupos é fundamental para segurar condições laborais que propiciem redução na transmissão do vírus, assim como a manutenção da assistência às pessoas afetadas pela Covid-19. Quanto aos aspectos jurídicos constitucionais, entendemos que não há óbvices para sua tramitação. Afinal, o projeto em exame envolve matéria relacionada à proteção e à defesa da saúde, temática sobre a qual o Estado está autorizado a legislar por força do princípio da autonomia dos entes federativos, inserto no artigo 18 da Constituição da República, combinado notadamente com o inciso 12º do artigo 24 da mesma Constituição. Esclarecemos, entretanto, que a competência para dispor sobre o direito do trabalho é privativa da União. Da mesma forma, o regimento jurídico dos servidores públicos é matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. O Poder Legislativo, todavia, pode e deve atuar na discussão das políticas públicas a serem implementadas em nosso Estado. Esse tipo de legislação estabelece a estrutura do arcabouço jurídico sobre o tema, instituindo objetivos, diretrizes e estratégias amplas de implementação. Lei de Iniciativa Parlamentar pode, portanto, estabelecer uma diretriz para a ação administrativa que busque garantir a saúde e a preservação da vida dos profissionais e demais trabalhadores que atuam nos serviços de saúde e os responsáveis pela manutenção da ordem pública. Apontamos a existência da Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Entendemos que, em observância ao princípio de consolidação das leis, o comando do projeto em estudo possa ser incluído nesta norma, uma vez que tratam de temas muito semelhantes. Pelo exposto, considerando a viabilidade jurídica de se estabelecer diretriz para a ação governamental e o contexto meritório da proposição, manifestamos por sua aprovação e com vistas a incluir o comando do projeto de lei mencionada, aperfeiçoar o seu conteúdo original e sanar os vícios de inconstitucionalidade, apresentamos ao final do parecer o substitutivo nº 1. Assinalamos ainda a apresentação de contribuições pela deputada Ione Pinheiro, pelos deputados Zé Reis, Guilherme da Cunha, Mauro Tramonte e Sargento Rodrigues para a construção da proposta. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1951 de 2020 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Acrescenta o inciso 15º ao caput do artigo 3º da lei nº 23.631 de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao caput do artigo 3º da lei nº 23.631 de 2 de abril de 2020, o seguinte inciso 15º, garantia de testagem periódica dos trabalhadores que atuem nos serviços de saúde e dos integrantes das polícias civil, militar, corpo de bombeiros militar, da polícia penal e dos sistemas prisional e socioeducativo do estado, com preferência para os profissionais de saúde que atendam diretamente pacientes acometidos pela Covid-19. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Solicito aos deputados o acesso à plataforma do Cileges, porque a presidência vai submeter as matérias à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cileges, de conformidade com a deliberação da mesa, nº 2.737 de 2020. Votação em turno único de projeto de resolução de nº 98 de 2020 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Este projeto de lei diz respeito ao decreto, reconhecimento do decreto de calamidade pública em 56 municípios mineiros. Esse reconhecimento permite que essas cidades sejam liberadas de restrições da lei de responsabilidade fiscal, para que possam tomar medidas emergenciais em épocas de pandemia. Até o momento, com esses 56, 235 municípios mineiros decretaram estado de calamidade pública por causa do coronavírus. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse, portanto, é um projeto de autoria da mesa diretora da Assembleia que reconhece o estado de calamidade pública em mais de 56 municípios mineiros em decorrência da pandemia, em mais 56, em decorrência da pandemia da Covid-19. Até semana passada, outras 179 cidades já haviam tido o seu estado de calamidade reconhecido pela Assembleia. Em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, essas prefeituras podem decretar esse estado de calamidade pública para estabelecer, portanto, medidas emergenciais de combate. No entanto, para que esses municípios sejam liberados de restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal, é necessário reconhecimento desses decretos pela Assembleia Legislativa. Esse reconhecimento, portanto, amplia a autonomia financeira e administrativa das prefeituras com a suspensão de prazos e limites fixados pela lei de responsabilidade fiscal referentes, por exemplo, à despesa com o pessoal e à dívida pública. Está encerrada a votação. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados. Votaram não cinco senhoras e senhores deputados. Votou em branco um deputado. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 98 de 2020. Votação em turno único do projeto de lei de número 4.260 de 2017 do deputado 4.260 de 2017 do deputado Celinho do Citrocel, que assegura aos profissionais de enfermagem medidas de segurança e saúde no trabalho. Em votação substitutivo. Número um, comparecer pela aprovação. Em votação. Esse projeto pretende tornar obrigatório o oferecimento de condições de asseguradas de saúde, segurança e repouso aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de Minas Gerais. É que no contexto atual da pandemia da Covid-19, as dificuldades enfrentadas por esses profissionais se agravaram, evidenciando, portanto, um cenário de vulnerabilidade e falta de preparo dos sistemas de saúde para protegê-los. De acordo com o projeto, os serviços de saúde assegurarão a esses profissionais intervalos destinados a descanso, alimentação em condições sanitárias e de conforto adequadas. De acordo com as medidas de saúde e segurança do trabalho estabelecidas em legislação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esta é a segunda chamada de votação do projeto do deputado Celinho do Sintrocel, que diz respeito a garantias de melhores condições de saúde e segurança de trabalho a enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de Minas Gerais. Eles, que no contexto da pandemia da Covid-19, sofrem com o agravamento das dificuldades enfrentadas pelas condições de trabalho. Com este projeto, terão assegurados a realização de intervalos destinados ao descanso e alimentação em condições sanitárias e de conforto adequadas, de acordo com medidas de saúde e segurança de trabalho estabelecidas em legislação. Uma tentativa de garantir, portanto, mais conforto e segurança aos profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19. Votaram sim 66 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número 4.260 de 2017, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei de número 1.748 de 2020, da deputada Laura Serrano, que estabelece medidas para profissionais de saúde durante o período de calamidade pública resultante da pandemia de Covid-19. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Este projeto diz respeito a profissionais de saúde atuantes no combate à pandemia da Covid-19, poderem ser hospedados em hotéis ou espaços similares de alojamento por requisição do Estado. Segundo a autora, a deputada Laura Serrano, o projeto apresenta mais uma ação no esforço de combate à propagação pelo novo coronavírus no Estado, utilizando os instrumentos jurídicos próprios da situação de calamidade pública para salvar, guardar a saúde dos profissionais e as famílias deles envolvidos no combate à pandemia. Essa estratégia já foi apresentada e está sendo praticada nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul para fornecer os ambientes adequados ao isolamento social dos profissionais da saúde. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o último levantamento, no país, do dia 14 e do 5, já foram identificados quase 200 mil casos de profissionais de saúde com suspeita de Covid-19. Portanto, para amenizar essa situação, garantindo o isolamento adequado para ele e para as famílias, para eles e para as famílias deles, esse projeto pretende garantir que profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia da Covid-19 possam ser hospedados em hotéis ou espaços similares de alojamento por requisição do Estado. Segundo a própria autora do projeto, a deputada Laura Serrano, é uma forma, mais uma ação de reforço, de combate à propagação pelo novo coronavírus no Estado, utilizando esse instrumento para garantir a proteção a esses profissionais de saúde e as famílias deles. Está encerrada a votação. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número 1748 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei de número 1886 de 2020, do deputado Cleitinho, que dispõe sobre o compartilhamento de informações em tempo real pelo Poder Executivo do Estado e pelos Poderes Executivos Municipais, com a Assembleia Legislativa, o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública do Estado. Acerca do número total de leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva existentes nos limites territoriais de cada ente político e a proporção atual da ocupação atingida e da outras providências. Em votação substitutiva. Número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Este projeto foi apresentado para dispor sobre o compartilhamento de informações em tempo real pelo Poder Executivo do Estado e pelos Poderes Executivos Municipais, com a Assembleia Legislativa, o Ministério Público do Estado, a Defensoria, sobre o número total de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva existentes nos limites territoriais de cada ente político e proporção atual da ocupação atingida desses leitos. Segundo o substitutivo aprovado, é facultativo aos municípios a divulgação desses dados. Já o órgão estadual deve divulgar diariamente nos sites oficiais, enquanto persistir a pandemia da Covid-19, dados como o total de leitos clínicos, de leitos de unidade de tratamento intensivo, o total de leitos da rede pública e da rede conveniada, destinados exclusivamente à Covid e a taxa de ocupação desses leitos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesta segunda chamada de votação, novamente, os parlamentares apreciam o projeto de lei que prevê que o órgão estadual competente divulgará diariamente nos sites oficiais, enquanto persistir a pandemia de Covid-19, os seguintes dados atualizados e consolidados de acordo com cada macro região sanitária. O total de leitos clínicos e de leitos de unidade de tratamento intensivo da rede pública e da rede conveniada com o SUS, o total de leitos clínicos e de leitos de UTI da rede pública e da rede conveniada, destinados exclusivamente à Covid-19 e a taxa de ocupação correspondente aos totais a que se referem esses leitos. Aos municípios é facultativa essa divulgação de dados. votaram sim 67 senhoras e senhores deputados, um deputado votou não e não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto de lei de número 1886 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei de número 1951 de 2020 do deputado Zé Reis, que estabelece medidas de garantia da saúde e preservação da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em casos de epidemia, pandemia ou surtos provocados por doenças contagiosas e da outras providências. Em votação substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Este projeto do deputado Zé Reis, o 1951, também diz respeito à pandemia. Ele foi apresentado visando estabelecer medidas que garantam a saúde e a preservação da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em tempos de pandemia. O projeto prevê a garantia de testagem periódica dos trabalhadores que atuem nos serviços de saúde e dos integrantes das polícias civil e militar, do corpo de bombeiros militar, da polícia penal e dos sistemas prisional e socioeducativo do Estado, com preferência para os profissionais de saúde que atendam diariamente pacientes acometidos pela covid-19. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O autor desse projeto, o deputado Zé Reis, lembra que com a chegada da pandemia da covid-19, toda a sociedade teve que se adaptar a um estado de quarentena e isolamento social. Mas alguns profissionais não param as atividades com o objetivo de preservar vidas e minimizar os riscos de contágio e prezar pela manutenção e continuidade dos serviços considerados essenciais pela sociedade. Dessa forma, o projeto prevê a garantia de testagem periódica desses trabalhadores para que eles atuem nos serviços de saúde. São esses que atuam nos serviços de saúde e também os integrantes das polícias, civil, militar, do corpo de bombeiros, da polícia penal, do sistema prisional e socioeducativo do Estado, com preferência para os profissionais de saúde que atendam diretamente pacientes acometidos pela covid-19. Uma forma de protegê-los, já que a testagem garante que eles permaneçam com essa segurança de saber se estão ou não com o vírus e poderem entrar no isolamento social na hora devida. Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem voto em branco. Está aprovado o projeto de lei de número 1951 de 2020 na forma do substitutivo número 1. solicito aos parlamentares que permaneçam nos cilégios, porque faremos agora a votação da redação final de cada um dos projetos. A presidência designa relator o deputado Cássio Soares para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução número 98 de 2020 e dos projetos de leis de número 4.206 de 2017, 1.748 e 1.886 e 1.951 de 2020, indaga de vossa excelência se está em condições. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Cássio Soares. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres deputados e deputadas durante a tramitação, senhor presidente. A presidência vai submeter os pareceres de redação final à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cilégios. Votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 98 de 2020. Em votação. Este é o projeto de redação final, nesse momento que os parlamentares apreciam, em relação ao projeto de resolução que prevê o reconhecimento do estado de calamidade pública de 56 municípios mineiros. Um reconhecimento que permite que essas cidades sejam liberadas de restrições da lei de responsabilidade fiscal e possam, portanto, tomar medidas emergenciais para enfrentar a pandemia da Covid-19. Já são, no total, com essas de hoje, já são 235 cidades mineiras que decretaram estado de calamidade pública e tiveram esse decreto reconhecido pela Assembleia de Minas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa é a votação final dos projetos que foram apreciados hoje, da redação final. No caso, a gente teve o projeto de calamidade pública de 56 cidades, decreto que foi reconhecido pela cidade, e outros quatro projetos. Um projeto prevê que os serviços de saúde, os profissionais que atuam na linha de frente, tenham intervalos destinados ao descanso e alimentação em condições sanitárias adequadas. Outro prevê a possibilidade de que esses profissionais que atuam no combate possam ser hospedados em hotéis ou espaços similares para o isolamento adequado. Também há um projeto que prevê a testagem periódica dos trabalhadores que atuam na linha de frente, não só da saúde, mas também policiais, corpo de bombeiros, agentes sócio-educativos, e também um projeto que prevê que o governo divulgue diariamente em sites oficiais, dados relativos a leitos, taxa de ocupação relativos à pandemia da Covid-19. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados, votaram não 5 senhoras e senhores deputados, e não houve voto em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 98 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 4.260 de 2017. Em votação. Agora é a redação final do projeto 4.260, que os parlamentares também analisam em duas votações. Este projeto, o deputado Selim do Cintrocel, assegura que os profissionais de saúde que atuam diretamente no combate à Covid-19, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, tenham intervalos de descanso garantidos para alimentação, condições também sanitárias adequadas, tudo de acordo com a legislação estabelecida. Uma forma de proteger esses profissionais, que estão sendo muito sacrificados agora nessa época de combate à pandemia da Covid-19. Eles tiveram o quadro agravado de trabalho, a sobrecarga de trabalho, e, portanto, este projeto prevê os intervalos de descanso garantidos a esses profissionais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares confirmam agora, numa segunda chamada de votação, a redação final do projeto aprovado, 4.260, de 2017, o deputado Selim do Cintrocel. É um projeto que foi apresentado em 2017, mas agora se vê mais que atualizado diante dessa realidade de pandemia da Covid-19, um projeto que pretende tornar obrigatório o oferecimento de condições dignas de trabalho a enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, que, segundo essa proposta, terão assegurados a realização de intervalos destinados a descanso, alimentação, com medidas de saúde sanitárias e de conforto assegurados conforme prevê a legislação vigente. Votaram sim, 65 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 4.260, de 2017. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 1.748, de 2020. Em votação. Este projeto da deputada Laura Serrana, 1.748, é um projeto que prevê que os profissionais de saúde tenham garantido hospedagem em hotéis ou espaços similares de alojamento por requisição do Estado, uma forma também de enfrentar o combate à propagação pelo novo coronavírus, garantindo o isolamento adequado para familiares e também familiares dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Uma estratégia que já foi adotada em outros estados, como Paraná e Rio Grande do Sul, para fornecer ambientes mais adequados a esse isolamento social dos profissionais de saúde. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esta é a segunda chamada de votação da votação de redação final do projeto de deputada Laura Serrano. É um projeto que prevê que o Estado possa hospedar profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia da Covid-19 em hotéis ou espaços similares de alojamento. Segundo a autora, é uma forma de garantir que esse combate à propagação é uma ação de esforço para combater a propagação do novo coronavírus e garantir o isolamento adequado para os profissionais que atuam na linha de frente e seus familiares. Já foram identificados no país até o dia 14 de maio, quase 200 mil profissionais de saúde com suspeita de contaminação pela Covid-19. Votaram sim, 63 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem voto em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1748 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 1886 de 2020. Em votação. Este projeto, deputado Cleitinho Ezevedo, diz respeito ao compartilhamento de informações em tempo real pelo Poder Executivo, a Assembleia de Minas, Ministério Público, Defensoria, sobre o número total de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva existentes nos limites territoriais de cada macro região sanitária do Estado. A ideia é saber a real condição de ocupação diante da pandemia da Covid-19. Segundo o texto aprovado, o Estado terá que divulgar nos sites oficiais o total de leitos clínicos, de unidades de terapia intensiva, a ocupação exclusiva com a Covid-19. Já os municípios é facultativa essa divulgação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o texto aprovado, o substitutivo aprovado, o órgão estadual competente deve divulgar, portanto, diariamente nos sites oficiais, enquanto persistir a pandemia da Covid-19, dados atualizados e consolidados por macro região sanitária, como o total de leitos clínicos, o total de leitos de unidades de tratamento intensivo e da rede pública e também da conveniada pelo SUS, os leitos clínicos e de UTI exclusivos para o atendimento de pessoas com Covid-19, a taxa de ocupação correspondente aos totais a que se referem esses leitos e também a realidade dessas regiões, toda a real capacidade de comportar os casos de Covid-19 da estrutura pública do Estado. Portanto, é o que prevê este projeto, informações que devem chegar às Assembleias, Ministério Público, Defensoria Pública sobre esse total de leitos. Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 1886 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 1951 de 2020. Em votação. Esse projeto já foi apreciado pelos parlamentares, como os demais, no caso agora a votação em dois turnos da redação final deste projeto, antes de ir para a sanção do governador. É um projeto, deputado Zé Reis, que visa estabelecer medidas que garantem a saúde e a preservação da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças em casos de pandemia. Ele garante a testagem periódica dos trabalhadores que atuam nos serviços de saúde e das polícias civil, militar, corpo de bombeiros, polícia penal, sistemas prisional e sócio-educativo. A preferência para essa testagem será dada exclusivamente no caso de profissionais da saúde que atendam diretamente pessoas acometidas pela Covid-19. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este, portanto, é o projeto do deputado Zé Reis, um projeto que visa garantir os profissionais que não pararam as atividades, continuaram trabalhando, que não puderam parar para garantir serviços essenciais como os policiais militares, civis, o corpo de bombeiros, a polícia penal, sistema sócio-educativo, que esses profissionais possam ter a garantia de testagem periódica, para saber se estão acometidos pela Covid-19. No caso, serão priorizados para esse teste os profissionais de saúde que atendem diretamente os pacientes acometidos pela Covid. A ideia, então, é estabelecer essas medidas para garantir a saúde e a preservação da vida desses profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em tempos de pandemia. Votaram, sim, 61 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem voto em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 1951 de 2020. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, eu quero fazer uso rapidamente da palavra aqui para agradecer a todos que colaboraram e contribuíram para que chegássemos a esse entendimento dos substitutivos propostos ao final nessa votação. Agradecer aos parlamentares que contribuíram com emendas, aquelas emendas que não puderam ser acatadas, sempre sendo pautado o nosso trabalho pela juridicidade, pela legalidade e também pelo assunto estar afeto à proposição de cada um dos projetos. Aos técnicos da casa, à minha assessoria também. Então, deixar aqui registrados meus agradecimentos e, sobretudo, a confiança, senhor presidente, por nos designar relator de matérias tão importantes e relevantes para a população mineira, sobretudo no dia de hoje, para os profissionais de saúde que têm merecido todos os nossos aplausos. Estamos numa evolução da pandemia. Minas Gerais ainda está com números relativamente satisfatórios, mas nós sabemos que isso pode se agravar a qualquer momento. Então, é importante termos a saúde dos nossos profissionais da área preservados para que eles estejam aptos para atender toda a nossa comunidade e população. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares, cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante trabalho de relator nesta tarde. Passaremos agora a declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de dois minutos, a deputada Laura Serrano. Em seguida, vamos ouvir o deputado Coronel Henrique, logo depois o deputado Arley Santiago. Portanto, com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de dois minutos, deputada Laura Serrano, a quem já cumprimento pela aprovação de importante projeto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu gostaria aqui de registrar meus agradecimentos ao Colégio de Libres por terem pautado o projeto de lei número 1748 de 2020 e faço esse agradecimento na pessoa do presidente, Agostinho Patrus. Quero aproveitar também para agradecer aos colegas que apresentaram emendas para aprimoramentos do projeto e gostaria de fazer esse agradecimento na pessoa do relator, o deputado Cássio Soares. Enfim, estendo e registro aqui o meu agradecimento a todos os colegas deputados que aprovaram o meu projeto por unanimidade dos votantes hoje. O projeto de lei de minha autoria, ele estabelece a possibilidade do governo do Estado realizar parcerias com hotéis, pousadas e estabelecimentos similares para hospedar profissionais da saúde que estejam atuando diretamente no combate à pandemia da Covid-19. Isso é muito importante para permitir que as famílias dos profissionais da saúde também possam ser protegidas, já que muitos deles moram com idosos, com pessoas que estejam enquadradas aí no grupo de risco. Um outro ponto importante é que, além da demanda vinda dos profissionais da saúde, nós recebemos também essa solicitação por parte da rede hoteleira do Estado, já que a pandemia acabou acarretando em uma crise econômica grave, principalmente no setor de turismo. A taxa de ocupação dos hotéis e das pousadas, hoje em dia, elas reduziram extremamente. Então, essas parcerias também vão possibilitar uma cobertura mínima de custos e a garantia de que empregos sejam preservados no nosso Estado. Mais uma vez, agradeço a todos os colegas parlamentares e aproveito para parabenizar aos profissionais da saúde e agradecê-los pelo excelente trabalho que vem desempenhando no combate à pandemia no nosso Estado. Muito obrigada. Obrigado, deputada Laura Serrano. Com a palavra, nesse momento, para a declaração de voto, deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Henrique, nós não estamos te escutando. Por favor, ativar o seu microfone. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. Parabenizando esta casa e parabenizando os colegas parlamentares pela aprovação de matérias tão importantes para preservar a vida daqueles que estão na linha de frente, lutando por nós. Mas eu trago aqui também a preocupação com o setor que, às vezes, é esquecido e que é fundamental nesse momento, que é o setor de produção de alimentos. Os alimentos são fundamentais nesse momento para que nós possamos conduzir as ações do isolamento social, do trabalho. E, para isso, nós precisamos ter uma atenção toda especial com um profissional muito importante, que são os nossos técnicos agrícolas. Temos um problema grande hoje com relação ao decreto que regulamenta a profissão dos técnicos agrícolas, o decreto 4.560, de 30 de dezembro de 2002, que limita em 150 mil reais os projetos que os técnicos agrícolas podem assinar para o PRONAF, que é o nosso Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Existe uma demanda importante e, para isso, eu protocolei um requerimento nessa mesa diretora, o qual eu considero que deve ser tratado com urgência, enviado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pois se trata de matéria federal, para que esse decreto seja atualizado e seja instituído aí uma correção monetária nesse valor que está defasado desde o ano de 2002. E qual a importância disso, senhor presidente? É muito importante que o nosso agricultor familiar, que o nosso produtor tenha acesso a créditos nesse momento. E o nosso Estado, com a pandemia, com as dificuldades de deslocamento, com isolamento social, esses produtores são muito prejudicados, assim como as instituições financeiras e também os profissionais técnicos agrícolas. Eu mando um abraço a todos os técnicos agrícolas do Estado, em especial ao meu amigo Vitório Demater, ao Gil Semar, da Prefeitura de Mário Campos, e consito a eles que continuem firmes nessa missão. E encerro, senhor presidente, dizendo que o nosso governador tem afirmado que não existem servidores de primeira, segunda e terceira categoria. Solicito, então, ao senhor governador, que faça o pagamento do pessoal da agropecuária como servidores de primeira categoria, como todos devem ser tratados. Muito obrigado, senhor presidente. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Com a palavra, nesse momento, deputado Arlen Santiago, para a declaração de voto. Caro presidente, exercício Itadeu, eu queria falar duas coisas. A primeira é que ontem eu votei para que o FEM, o Fundo da Erradicação da Miséria, pudesse ter uma conta separada, para que a gente pudesse acompanhar de uma maneira bem melhor como estão sendo aplicados os recursos. Porque parece que o grande trabalho que nós tivemos de aumentar, a bancada do Norte teve, de aumentar esses recursos, foi para a água abaixo, com grande contingenciamento, e praticamente o que vai ficar está sendo usado para pagamento de salários, que não é a melhor maneira de erradicar a miséria. Também gostaria de falar que hoje nós votamos a calamidade em vários municípios. Lá em Araçuaí, eu peço o vereador Carlindo para fiscalizar muito a turma da prefeitura, porque com calamidade e receber esse dinheirão que Bolsonaro está mandando, não é fácil. Quero também falar que Minas Novas foi aprovado aqui, o prefeito Aécio, o padre Carlos, o Alessandro, todos vocês aí, agora tem a questão da calamidade e vamos continuar trabalhando com água na zona rural de Minas Novas. Ibiaí, Corinto e Mato Verde. E também foi aprovado o decreto de calamidade pública da cidade de Salinas. E aí eu quero pedir para os vereadores Evandro, Eilton, Fernandes, Júnior Garçom, Tazinha, Tavizinho, Arthur, Torinha e Charlie e outros que queiram fiscalizar, porque é muito bom fiscalizar. Inclusive, nós estamos tendo alguns deputados que não querem votar esses decretos que elas me dão para as cidades. E aí, em Salinas, são muitos recursos. O Pinheirinho e eu mesmo conseguimos viabilizar R$ 8,4 milhões a mais. Agora já chegaram mais R$ 612 mil. Vem mais R$ 4 milhões e tanto. E dizer que chegou ontem também aí, chegou em Salinas, mais R$ 50 mil da segunda parcela que o Pinheirinho e eu estamos arrumando para poder reformar o hospital. Então, votamos, mas temos que realmente fiscalizar muito. Um abraço a todos os deputados que puderam votar favoravelmente aos decretos de calamidade. Obrigado, deputado Arlen Santiago. Nesse momento, passo a palavra para o deputado Sargento Rodrigues e após o deputado Sargento Rodrigues, deputada Celise Laviola. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar os demais colegas deputados e deputadas. Quero agradecer o deputado Castro Soares, relator, que acatou a nossa emenda ao projeto de lei que permitiu incluir aí os policiais penais e os agentes sócio-educativos, como também categorias que devem ser feita a testagem do Covid-19, com categorias essenciais ao enfrentamento da pandemia. Posto isso, presidente, eu gostaria aqui de fazer um apelo ao presidente Agustinho Patrosi, que infelizmente se ausentou da mesa neste momento, mas que vai ficar gravada aqui para que o presidente tome providência. Presidente, da mesma forma que nós fazemos o debate na segunda-feira e da mesma forma que nós fazemos declaração de voto, seria muito prudente se a gente pudesse ter de três a cinco minutos para pelo menos encaminhar as matérias antes do processo de votação. Seria muito importante, deputado Tadeu Leite, que você também reforçasse esse pedido ao presidente Agustinho Patrosi, como forma de democratizar um pouco mais a participação de todos os deputados e deputadas. De três a cinco minutos fica aqui a sugestão para encaminhamento das matérias. Talvez que fizesse global, se concedesse de cinco minutos ele pode fazer encaminhamento de todas as matérias, porque às vezes ele quer botar uma matéria, quer destacar algum assunto, quer pedir, dar uma ênfase na matéria e ele tem como ter essa oportunidade. O segundo momento é que eu continuo esperando do presidente Agustinho Patrosi para que ele venha democratizar um pouco mais, porque hoje a Assembleia está na mão dos líderes, porque o presidente já é o presidente, ele comanda a casa. E por outro lado, quem dá as regras de todos os jogos hoje na casa são apenas os líderes. É necessário que os presidentes de comissões também possam realizar suas audiências públicas, democratizando a participação de todos. Isso é fundamental para que nós, deputados e deputadas, não tenhamos os nossos mandatos amputados por uma decisão do Colégio de Leis. Repito, o presidente já tem a sua autonomia enquanto presidente, não muda nada em relação ao processo de votação remota ou não, mas hoje nós estamos dependendo da luz do entendimento do Colégio de Leis, que muitas vezes não consegue sequer reunir com o seu liderato. E por fim, novamente criticar a direção da diretoria de comunicação da Assembleia, que manteve um post lá no Instagram da Assembleia falando sobre discriminação no projeto de doação de sangue. Olha, senhora diretora de comunicação, a comunicação da Assembleia precisa ser democratizada com a participação e também que sejam citados outros deputados que estão trabalhando. Não é apenas, às vezes, um determinado deputado. Falta democracia, falta transparência e ainda mesmo com a advertência do presidente dessa casa, a nossa diretora de comunicação mantém um post que não condiz com aquilo que foi votado por todos nós. Então, fica aqui, presidente, Tadeu Leite, o meu desabafo e pedindo aos colegas deputados, conclamando para que nós tenhamos mais democracia e mais participação agora nesse processo. Está na hora de fazer a abertura mais democrática dos trabalhos da Assembleia. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, nesse momento, deputada Celise Laviola. Boa tarde, boa tarde, nosso presidente nesse momento, o querido deputado Tadeuzinho, que eu já aproveito para agradecer o carinho e o empenho que tem sempre que a gente precisa ou tem alguma demanda com a mesa dessa casa. Fica aqui a minha demonstração e o agradecimento todos os colegas. que estão aqui conosco e os que nos acompanham pela TV Assembleia ou pelas redes sociais. Hoje nós aprovamos o projeto de resolução que eu quero destacar para o município de Caputira, onde a gente acompanha de perto o trabalho do prefeito, faz um trabalho muito bacana e está muito dedicado nessa questão. E temos também municípios onde a gente tem expressão de bosta como Alvarenga, Dinheiro Caldas e Matipó. Estão hoje aí sendo reconhecida a calamidade pública para que os municípios possam trabalhar nas medidas relativas à Covid. Parabenizar a deputada Laura, o deputado Zé Reis, o deputado Celinho, o deputado Pleitinho pelos projetos apresentados e aqui aprovados por nós, todos com assuntos relevantes e de importância para esse momento que estamos vivendo. Mas nós estamos, presidente, na semana do combate aos crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, eu queria destacar aqui o trabalho da nossa Frente Parlamentar de Enfrentamento à Pedofilia, presidida pela delegada Sheila e temos como companheiros na comissão o deputado Gustavo Lir e a querida deputada Ione Pinheiro dizer do nosso trabalho e que essa semana, hoje nós temos três likes com assuntos interessantes. Às 18 horas, com o doutor Cazé e pastoreias combate a pedofilia em tempos de Covid-19. Às 19 horas, nós teremos o que fazer em caso de suspeita de abuso sexual de crianças e adolescentes com o psicólogo Samuel Vermelho e a delegada Renata Palins. Às 19h, cinta, crimes de pedofilia e o movimento nacional Todos Contra a Pedofilia, com o professor Josiel, deputado federal, presidente da amiguridade lá em Brasília, e o doutor Cazé. Amanhã, presidente, nós temos duas lives importantes que é com o apoio da nossa casa. Estamos fazendo com o apoio da nossa casa aqui, às 10h, Segurança Digital para Crianças e Adolescentes, é uma palestra do doutor Cazé. E às 15h, o atendimento integral às vítimas de violência sexual. Com a doutora Elisa da Cunha Teixeira e o doutor Tales, todos os dois médicos legistas da nossa família civil e que estão aí nos ajudando nesse enfrentamento junto com a nossa casa. Às 19h, nós teremos a live Team Especial com a delegada Renata e no dia 24, às 16h, Proteja a Infância e também no Ambiente Virtual. Com a Fabiola Guedes, a Rita Lima e a nossa querida presidente da frente, deputada delegada Sheila, representando a nossa casa e a nossa frente num tema tão importante. Venham todos contra a pedofilia, e vamos combater esse mal no nosso estado de Minas Gerais. Parabéns e obrigado, deputada Celise Laviola, pela palavra. Nesse momento, passo a palavra para o deputado Gustavo Santana. Após o deputado Gustavo Santana, terá a palavra a deputada Marília Campos. Com a palavra o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que nos acompanham, excelente tarde. Parabenizar os deputados aí pela aprovação desses projetos importantes, nesse momento que estamos passando aí pela pandemia. Mas, senhor presidente, apresentei o requerimento número 5.676, 2020, para que seja convocado, senhor presidente, da CEMIG, Reinaldo Passanese Filho, senhor presidente, para esclarecer as denúncias elevadas e abusivas que estão fazendo aí em cima dos consumidores mineiros. É um absurdo, senhor presidente, o que a CEMIG está fazendo. São várias e várias reclamações em meu gabinete, várias ligações que recebo de toda a Minas Gerais. O que a CEMIG está fazendo com os mineiros, essa taxa abusiva, senhor presidente, errou. Então, eu gostaria que, senhor presidente, olhasse isso com mais carinho, mais rápido possível, que os mineiros não podem ficar pagando essa conta tão alta e que é uma conta que não é devida de direito. E também, senhor presidente, ver se a gente consegue através do nosso grupo de líderes, para ser colocado o mais rápido possível o projeto também um 746, da redução das mensalidades, que é outro ponto que também meu gabinete retém várias e várias pedidos de ajuda desses alunos. Nós estamos vendo e aí já a casa em que o Tribunal de Justiça quando acionado já está dando esses descontos nas mensalidades. Mas isso também vai acrescentar mais despesa para esses alunos que têm que contratar advogados para poder conseguir o que é de direito. Um momento econômico que não está fácil para ninguém, eles tendo aulas remotas e ainda tendo que investir em computadores e implementos para que consigam fazer essas aulas remotas. Então, esses são os meus pedidos no dia de hoje, principalmente, senhor presidente, o absurdo e o abuso que a CEMIC está fazendo com os ministros. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Nesse momento, passa a palavra para a declaração de voto para a deputada Marília Campos. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu votei sim em todos os projetos que foram apresentados, parabenizando o deputado Celinho do Centro ao Céu, parabenizando o deputado Cleitinho, deputado Zé Reis, e votei também, sim, nos projetos que homologam o estado de calamidade pública em vários municípios do nosso estado. Quero destacar aqui o projeto da deputada Laura, porque é um projeto que modifica o projeto que anteriormente nós aprovamos, o 23.631, incluindo a garantia de hospedagem para os servidores da área da saúde. E ele inova, não só porque ampara esse segmento dos trabalhadores e trabalhadoras, mas porque também ele propõe um custeio onde o estado pode compensar créditos tributários. E nesse sentido, eu parabenizo porque é importante colocar uma fonte de receita, possível de receita, na situação que o nosso estado está. Mas aproveitando para lembrar que é muito importante que o governo do estado, ele viabilize aquilo que nós já aprovamos. Eu quero lembrar que projetos dessa natureza foi aprovado também amparar os segmentos mais vulneráveis do nosso estado, como população de rua, que merecem ser garantida a hospedagem desses segmentos, como também aquelas pessoas que não têm como manter o isolamento social mediante, por exemplo, contaminação. E ontem, nós vimos pela imprensa ser divulgado que o estado da Bahia, numa parceria com o município, ele está garantindo hospedagem, garantindo emponsadas e hotéis para que as pessoas possam não só garantir o isolamento, como também o tratamento quando estão em processo de contaminação. Inclusive, com uma bolsa, um salário para se manter, manter a família. E só concluindo, presidente, é importante o dia de hoje porque nós tivemos o anúncio pelo presidente Bolsonaro de que ele vai sancionar o projeto de lei que ajuda municípios e estado. Ontem, nós tivemos o anúncio da compensação da lei Candir, agora, essa sanção do projeto de lei de ajuda dos municípios e também o ministro Paulo Guedes anunciando a possibilidade de estender o auxílio que hoje, auxílio emergencial, que hoje é de 600 a 1.200 reais, ele coloca a possibilidade de extensão dessa ajuda de 200 reais. E o que falta a gente viabilizar é o crédito para as empresas. Nós estamos num debate que é não só salvar as pessoas, mas salvar a economia. Salvar a economia só pode ser salva pelo governo federal, eu insisto nisso. Não existe uma contraposição entre salvar vidas e salvar a economia. Agora, essa questão de salvar vidas e salvar a economia tem que ser garantida pelo governo federal. Então, nós temos sim que lutar para que o auxílio emergencial seja prorrogado, que o crédito seja garantido às empresas para elas custearem a folha de pagamento, como também a ajuda tem que chegar nos estados e municípios para que eles possam garantir o tratamento para a população. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, senhores deputados e deputadas. Obrigada. Obrigado, deputada Marília Campos. Nesse momento, para a declaração de voto, com a palavra o deputado André Quintão. Boa tarde, boa tarde, presidente, Adel Martins Leite, boa tarde ao relator Cássio Soares, deputados, deputadas. Tempo de pandemia, exige de todos nós colaboração, construção coletiva de alternativas aos desafios e, nesse sentido, a Assembleia tem feito o seu papel. Queria aqui tratar de algumas propostas em relação ao programa Bolsa Merenda. A Assembleia aprovou a Lei 16.231, que estabeleceu as diretrizes para o enfrentamento da pandemia, previu o auxílio emergencial financeiro no Estado e o governo de Minas adotou, sob a forma do programa Bolsa Merenda, um benefício financeiro de R$ 50,00 para famílias que têm crianças e jovens na rede estadual de educação em extrema pobreza. Em que, pese a limitação desse programa, só atende a 38% das famílias nessa situação no Estado de Minas Gerais, ainda assim, nós entendemos que precisamos buscar que todas as famílias elegíveis tenham acesso ao programa. E isso não está acontecendo. das 380 mil crianças que estão em 265 mil famílias, metade, 136 mil famílias, é que estão recebendo as parcelas. Em que, pese todo o empenho, o esforço da secretária Beth Jucar, da sua equipe, eles têm feito e buscado alternativas para fazer a busca ativa dessas famílias, isso ainda não está acontecendo, seja pela dificuldade de acesso à tecnologia, seja pela modelagem do programa, seja pela própria inovação de um programa de transferência de renda, dificuldades de informação e comunicação. Então, presidente, como o militante da área, deputado também e ex-secretário, eu queria aqui deixar três sugestões muito objetivas para o governo. Primeira sugestão, integrar as militantes, os gestores da assistência social nos municípios. Lógico que eles já estão muito sobrecarregados com o auxílio emergencial financeiro do governo federal, mas se o Estado criar condições de apoio à gestão local, eles podem contribuir nessa busca ativa. Segunda sugestão, utilizar, integrar os mecanismos da educação não presencial, da teleaula, que nós também apontamos as dificuldades de acesso de muitos jovens e crianças, mas só a TV Minas atinge, por exemplo, um milhão de crianças e jovens. Então, aproveitar da teleaula para que as crianças e jovens façam com que essas 136 famílias que estão fora possam ser incorporadas. E, por fim, presidente, incorporar a Assembleia Legislativa. Nós temos deputados e deputadas com relação em todos os municípios mineiros. Nós podemos identificar as regiões com maior dificuldade de acesso dessas famílias e cada deputado ou deputada fazer a sua parte e ajudar também passar essa informação. Não é justo que tenhamos um programa, que tenhamos o recurso reservado e metade das famílias ainda não estão recebendo as parcelas. inclusive a própria TV deixo com o presidente Tabil Martins Leite, a própria TV Assembleia também pode ajudar. Até aproveito para parabenizar não só a TV Assembleia, mas a equipe toda da comunicação da Assembleia que vem cumprindo um excelente papel durante esses anos. Então, deixo aqui as sugestões, presidente. A gente sabe que muitas vezes o governador não trata a Assembleia da forma como deveria nem a oposição, mas nós continuamos aqui com o espírito público e o espírito de colaboração. A pandemia está acima de seus efeitos de qualquer disputa política partidária. Muito obrigado. Obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, nesse momento, deputado Virgílio Guimarães e após deputado Virgílio, deputado Glay Confrã. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, nosso presidente, nosso líder, deputado André Martins. Boa tarde para todos e demais. eu me inscrevi especificamente para discutir o projeto de autoria da nova deputada Laura Serrano. Um projeto interessante, mas que ele tem um aspecto fundamental que merece uma reflexão grande. Ele se refere a uma ação extremamente meritória que abriu hotéis, pousadas, para abrigar os profissionais de saúde que estão dedicados ao combate do coronavírus, até porque eles próprios têm suas famílias, que também têm seu recolhimento, seu isolamento, e isso é justo e necessário. Mas ele coloca um dispositivo que me chama muita atenção e eu queria sublinhar aqui, sobretudo, se tratando da autoria da deputada Laura Serrano, que é do governo, que é do Partido Novo, teve a contribuição do deputado Guilherme da Cunha, que é líder de governo, vice-líder do governo, ela é economista, foi relatado pelo nosso colega economista também, Cássio Soares, que se refere a uma maneira de fazer o acerto dessa despesa, que é uma despesa do governo, através da utilização de créditos tributários e créditos não tributários. Isso em termos de regulamento. A discussão desse regulamento é tudo de importante nesse momento. esse é um aspecto meritório importante, claro que é. Agora, a utilização de créditos tributários para pagar as contas meritórias, mais meritórias, mais robustas ou menores, é outra coisa. Eu acho que é um momento super importante para fazer essa discussão. Nós vamos ter que precisar de aumentar o despêndio público para alavancar a economia. está aí todo mundo falando nisso. Eu vi nos jornais de hoje, o Estado Tocantins está fazendo um TTI lá. Então, eu quero chamar a atenção que isso merece, que eu vou ter favor, mas esse caminho que não está regulamentado, esse projeto de lei, em termos do regulamento, o regulamento a ser feito ainda, sobretudo, são créditos tributários e não tributários, eu acho que abre uma avenida imensa para uma quantidade de ações de governo nesse momento grave, que devem ser desenvolvidas a partir de um mecanismo tão a curto prazo que se pode mover, mas tão complexo e de uso também, que tem seus efeitos colaterais bastante graves. Fica aqui o meu voto e a minha disposição a discutir esse caminho novo para o enfrentamento das consequências econômicas da pandemia de coronavírus. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães, nesse momento para a declaração de voto, com a palavra o deputado Glaicon Franco. Senhor presidente, gostaria de mandar um grande abraço à vossa excelência, meu amigo, deputado Tadeuzinho Leite, se não faz um grande trabalho aí em defesa do nosso norte de Minas. Cumprimentar aqui, mandar um abraço também para o meu colega médico, grande deputado, doutor Wilson Batista, em nome que hoje faz aniversário, em nome dele aproveito para cumprimentar os proponentes e autores dos projetos, o nosso relator, deputado Cássio Soares, projetos esses que trataram em muitos deles dos nossos profissionais de saúde que, como tem sido comentado por os nossos pares, tem feito um grande trabalho em prol de Minas, em prol do povo mineiro. Gostaria, senhor presidente, deputado Tadeu Leite, novos pares, inclusive, estou aportando um requerimento nesse sentido, trazer o conhecimento dos senhores e das senhoras, uma situação que foi nos passada pela Amig, Associação dos Municípios de Minas Gerais, em relação a alguns municípios que estão sendo severamente impactados em suas receitas, devido ao encerramento de empreendimentos da atividade de mineração pela empresa Vale. Vou fazer aqui, vou tentar ser o mais breve possível, um relato para que todos tenham ciência dessa situação e conto com o apoio de todos para que a gente possa reverter essa situação. A Vale anunciou, no início de 2019, o fechamento de 19 empreendimentos de mineração em Minas. Isto impactou severamente nas contas de alguns municípios que deixaram de receber os royalties do minério por meio da CEFEM. Em abril de 2019, a Vale assinou um acordo assumindo que faria uma compensação a esses municípios prejudicados pela perda de arrecadação, cumprindo esse acordo integralmente até dezembro de 2019. Já no início de 2020, como não foram retomadas as atividades, a Amig solicitou à Vale que continuasse fazendo repasse para a compensação das perdas, mas que até o momento a empresa não confirmou a compensação. Dez municípios de Minas Gerais, inclusive alguns municípios aqui da nossa região, senhor presidente, estão com as suas receitas comprometidas. São municípios que a empresa atua há mais de 30 anos. Com isso, o planejamento financeiro, levando em consideração essa arrecadação prevista, ficou frustrado com o anúncio da paralisação da atividade mineradora pela Vale. Então, senhor presidente, faço aqui um apelo à vossa excelência e ao conjunto dessa casa legislativa, para que juntos possamos tentar sensibilizar a diretoria e os órgãos institucionais da empresa Vale da importância, principalmente nesse momento que estamos passando, da necessidade dessa contribuição. Para que os senhores tenham ideia, a segunda agência brasileira de mineração, o Brasil recebeu em royalties de minerais em 2019, 1,3 bilhões de dólares. Somente a Vale contribuiu com 566 milhões de dólares, ou seja, 54,8% da arrecadação federal. Isso prova que a empresa é a maior mineradora do Brasil e uma das maiores do mundo. Estou terminando, senhor presidente? Só mais um minuto. A alta do câmbio do dólar que fechou o mercado ontem a 5,688 reais, aliado à recuperação do mercado chinês, que começa a dar sinais de reaquecimento e está com seus estoques de minério baixos em razão da pandemia, gera para empresas perspectivas e resultados financeiros acima do realizado nos últimos anos, com a comercialização do mercado futuro em valores acima de 90 dólares por tonelada de minério. Esse valor superior a 90 dólares supera os valores efetivados nos últimos anos, o que aliada a alta do câmbio demonstra que a empresa tem condições de compensar os municípios pela perda. Considerando que o valor do repasse da Vale para os municípios a título de compensação durante o ano de 2019 girou em torno de 43,5 milhões de dólares, a empresa não teria dificuldades em renovar o acordo e a fazer os repasses compensatórios. Então, senhor presidente, esse apelo que faça a Vale é justo e perfeitamente viável. Gostaria de trazer ao conhecimento dos senhores quais são esses municípios impactados. Barão de Cocás, Belo Vale, Brumadinho, Congonhas, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Lima, São Gonçalo do Rio Abaixo e Sarzeiro. O apelo que agora faço é o seguinte, no último ano de mandato dos atuais prefeitos que devem fechar suas fontes sem restos a pagar, desprovidos de saldo em caixa, ainda mais impactado pelas consequências financeiras da grave crise que o coronavírus vem trazendo e dada a robustez da condição econômica da empresa, parece-me mais do que justo. Então, gostaria mais uma vez de contar com o apoio dessa casa e do nosso povo mineiro. Para finalizar, senhor presidente, gostaria rapidamente de render minhas homenagens a MIG que tem demonstrado defender aguerridamente os novos interesses dos municípios mineiros. Então, pode contar sempre conosco e com o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância, mas era importante trazer esse relato dessa importância que esses municípios têm em Minas Gerais e da gravidade dessa situação que eu estou enfrentando e tenho certeza que vamos conseguir ajudá-los nessa empreitada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Lulaicon Franco. com a palavra nesse momento deputado Andréa de Jesus após a deputada Andréa e a deputada Alencar da Siveira Júnior. Com a palavra deputado Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde àqueles que nos acompanham. Quero saudar essa casa e todos os colegas pela sensível preocupação em relação aos trabalhadores da saúde. A falta de orientação precisa e coordenada do governo federal do governo do estado para enfrentar a pandemia tem colocado essa categoria no limite zero. Acumulamos mais morte de trabalhadores da enfermagem aqui do que na Europa. Estamos, o estado precisa agir como autoridade sanitária e nesse momento a Assembleia Legislativa vem assumindo esse papel de autoridade sanitária com silêncio do governo do estado. E por isso é tão importante eu quero já parabenizar a deputada Laura Serrano porque apresentou um projeto de lei que dá condições de moradia para os profissionais de saúde. Mais do que isso, a deputada chamou o estado para se responsabilizar por essa questão. Isso é extremamente importante. Nessa mesma entoada quero parabenizar o deputado Zé Reis por também apresentar um projeto pensando na garantia de testagem dos profissionais. Saudar o deputado Celice Trossel por dar condições de trabalho uma luta histórica da categoria de enfermagem por ter ouvido a categoria assegurando as condições de trabalho de descanso tão previsto e tão lutado durante tanto tempo e durante a pandemia a gente consegue inclusive trazer vozes desses trabalhadores para essa casa. eu volto a reforçar que o governador precisa agir de forma mais efetiva. A falta de testagem o isolamento que não consegue se efetivar no nosso estado as barreiras sanitárias tão necessárias e demonstradas na reunião ontem é por isso saudar a iniciativa também do deputado Cleitinho que vessa sobre o monitoramento dos leitos e é de extrema importância inclusive tangensivo a proposição aprovada por nós no projetão que é garantir a requisição de leitos privados para atender a demanda do SUS um grande debate entre o público privado e para finalizar eu quero mais uma vez dizer o quanto o estado continua agindo de forma genocida sobre o corpo de negros e negras é importante ver a luta pelo direito das crianças no combate à série de violências mas é importante registrar que o estado do Rio de Janeiro perde mais um jovem é uma ação genocida durante a pandemia retirando vidas e não só isso o extermínio da juventude negra é nitidamente um projeto que não não se encerra e nem consegue nem se interromper durante a pandemia as pessoas estão lutando pelo direito à vida distribuindo alimentos que o próprio que o próprio estado não faz nem aqui nem no Rio de Janeiro e eles foram mortos mais uma vez com a bala do estado que custa muito mais caro que uma cesta básica então essas são as minhas palavras deputado e dizer que estamos continuando a denunciar mas defendendo o sistema único de saúde Obrigado deputado André de Jesus nesse momento com a palavra para a declaração de voto deputado Alencar da Siveira Júnior Deputado Alencar agora sim com a palavra do deputado Alencar Bela máscara essa dá um mal hein o Tadeuzinho ficou bem agora senhor presidente esse exercício é senhores deputados primeiro eu quero parabenizar parabenizar o autor dos projetos que nós tivemos hoje o Zé Reis Celinho Laura o Cleitinho e lembrar que o seguinte o governador não faz nada sozinho olha só que nós estamos mais uma vez mostrando a ele a importância e como é bom a gente trabalhar em equipe então eu não faço nada sozinho nós vamos nós fazemos nós estamos fazendo a Assembleia está ajudando colaborando com as suas ideias e ajudando o governador governador e o prefeito de Belo Horizonte que está com esse afastamento todo e está de parabéns mas aqui ó a deputada Laura apresentou um projeto eu estive há mais ou menos há 30 dias atrás com o o secretário de governo de governo Igor e mostrava a ele a importância de termos um hotel nós somos um hotel lá na rua Pernambuco peguei o secretário Igor e o secretário vem cá vamos ali absorver esse hotel o hotel está parado agora então nada mais do que a gente preservar os profissionais de saúde profissionais de saúde esse que está todo dia ali no combate ao coronavírus no dia a dia e o secretário naquela hora ele via com bons olhos mandava para o secretário de 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 saúde para todo o corpo ali falei também com o secretário Otto sobre esse afastamento dos funcionários nos hotéis para preservar a família e a gente vê agora uma lei agora vai ser lei então são leis como essas que nós estamos colaborando e estamos ajudando parabéns deputada Laura excelente tirando lei agora nós temos outras leis completando senhor presidente que nós precisamos com a certa urgência e aí o seguinte eu estou hoje postando na rede social a importância do pé de lúvio todo mundo está falando em lavar a mão ah vamos chegar em casa vamos lavar a mão vamos entrar vamos levar a mão mas está esquecendo que o pé que o pé senhor presidente é que leva o germe para dentro de casa é que leva o germe para dentro dos recintos então aprovar antes que a gente aprova a cobrança do pé de lúvio na rede na rede do comércio e das indústrias nós vamos apresentar para a população estou fazendo isso hoje mostrando desta importância de colocar o pé de lúvio então você que está assistindo agora a Assembleia não se esqueça deixe na porta da sua casa na porta do seu comércio você que está aberto no interior que já está funcionando no interior coloque aí se você não comprar um produto essencial coloque água sanitária um tapete molhado com água sanitária você vai pisar negro vai ficar lá 30 segundos aí você vai dar a entrada na sua casa ou no estabelecimento é importante que façamos isso como eu lembrava desde a hora quando eu vejo na porta do hospital asfalto para tudo quanto é lado na porta do hospital tinha que ter paralepípedo porque na hora que viesse a chuva tudo daquilo com idade que fica ali na porta em vez de levar para dentro do hospital ia para dentro da terra finalizando parabenizando e lembrando nós estamos fazendo a nossa parte a Assembleia de Minas está dando exemplo a Assembleia de Minas está mostrando que nós podemos fazer sem politicagem fazer um Estado que está sendo exemplo para todo o país abraço para você Tadeuzinho bela massa Tadeuzinho próxima vez tem que usar o lado da América em vez de ficar usando o lado obrigado deputado Alencar com a palavra nesse momento para a declaração de voto deputado Carlos Pimenta Boa tarde Tadeu boa tarde aí aos deputados as senhoras deputadas nessa tarde de quinta-feira meu abraço eu primeiro quero cumprimentar os colegas deputados que apresentaram vários projetos e o meu cumprimento ele vem exatamente no momento em que eu estava tendo acesso a informações do jornal Globo que fala olha bem essa manchete Brasil registra média diária de dois médicos mortos pela Covid-19 pelo coronavírus são 113 mortes até hoje no Brasil de médicos são também mais de uma centena de mortes de enfermeiros auxiliares no Rio de Janeiro foram 39 mortes no Rio de Janeiro no Pará 27 em São Paulo 26 Ceará em Rio Grande do Norte 3 Pernambuco 6 mortes e em Minas Gerais 4 mortes registradas de médicos pelo Covid é claro que quem está na frente do processo trabalhando no CPI ele está arriscado ele é obviamente que ele vai contrair foram mais de 800 médicos que já contraíram o Covid aqui no Brasil e 113 morreram morreram eu estou falando isso Sadeu porque ontem quando a gente estava num debate na reunião que teve ontem à tarde o representante da UFMG ele insistiu muito na questão do isolamento social e eu perguntei a ele como que nós vamos fazer um isolamento social no modelo que tem nos livros no modelo em que a UFMG preconiza se a própria UFMG divulgou uma pesquisa aqui em Minas Gerais que nós temos 11 milhões de mineiros morando em aglomerados 11 milhões mais da metade do povo de Minas Gerais mora em aglomerados 4 milhões de pessoas em Minas Gerais não tem acesso a água e 7 milhões de pessoas em Minas Gerais não tem acesso ao esgoto não tem rede de esgoto dentro de casa quantos que precisam trabalhar 64% das pessoas que contraíram o covid o vírus o coronavírus nos Estados Unidos dois terços nos casos dos Estados Unidos estavam dentro de casa é aquela história a pessoa está dentro de casa alguém tem que sair para comprar o arroz para comprar o feijão tem que sair para comprar o pão para comprar o remédio então chega sabe dessas questões teóricas eu questionei sobre a hidroxicloroquina ah não deputado tem que ter tempo para fazer pesquisa que tempo que nós temos para fazer pesquisa qual o tempo que nós temos são quase 20 mil mortos aqui no Brasil já passamos da casa dos 300 mil mortos no mundo então não tem que ter tempo coisa nenhuma nós temos que realmente ter protocolos o Ministério da Saúde já baixou o protocolo da cloroquina hidroxicloroquina a Organização Mundial de Saúde já admite o homem mais importante do mundo que é o presidente dos Estados Unidos já declarou eu uso preventivamente hidroxicloroquina sabe o que está acontecendo eles estão preconizando o uso de retrovirais são medicamentos carismos imunobiológicos uma dose custa 8 mil reais 8 mil reais eu acho que debaixo desse sangu tem osso queira Deus que não é um lobby dessas multinacionais ligadas à farmácia que estão obrigando a pesquisar mais rapidamente esses antirretrovirais esses imunobiológicos que custam 8 mil reais uma dose e deixando remédios mais tranquilos mais baratos e deixando a pesquisa desses remédios ficar para um segundo tudo para um segundo tempo então Tadeu eu quero aqui registrar essa minha indignação tem que ficar em casa sim tem que ficar principalmente grupos de risco as pessoas idosas cardiopatas as pessoas com diabetes as pessoas que tem problemas mais sérios problemas crônicos mas nós temos que encontrar flexibilizações adequadas para cada estado Minas está dando um exemplo está de parabéns governo Zema está de parabéns secretário Carlos Eduardo está de parabéns e o povo mineiro também está de parabéns pela responsabilidade que tem eu espero que a gente continue assim e que a gente jogue por terra desmascara essas pessoas que querem impor medicamentos caríssimos para ser aplicados para se tornar protocolo e deixando remédios que deveriam estar na linha de frente das pesquisas para o segundo plano um abraço Tadeu Obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra nesse momento deputado Celinho Sintrocel Boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas presentes quero aqui também presidente parabenizar todos os deputados autores dos projetos de leis que votamos hoje nessa tarde em minha declaração de voto eu declaro que votei favoravelmente em todos eles e aqui para mim a aprovação do projeto 4260 é um passo é uma grande vitória para toda a enfermagem do Estado de Minas Gerais é uma luta que começou há muito tempo e que a luta da enfermagem dos técnicos dos auxiliares de enfermagem por direitos e melhores condições de trabalho passou por inúmeras vezes nessa casa na Assembleia Legislativa foram muitas audiências públicas realizadas debates trabalho com a enfermagem as audiências sempre cheias com a participação do Conselho Nacional COFEM do Conselho do Corém das universidades das escolas então hoje a gente dá um passo importante na valorização dessa categoria durante a semana de enfermagem em 2017 eu apresentei em parceria com muitas entidades esse projeto de lei para segurar as medidas de segurança e saúde do trabalho estabelecidas na norma regulamentadora NR32 que trata do assunto entre elas essas garantias os intervalos regulares e os locais próprios para os descansos de alimentação da categoria portanto há exatamente dois anos que travamos esta batalha desde maio de 2017 eu quero aqui agradecer muito ao presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus por ter pautado este projeto nessa data de hoje quero também agradecer a todos os líderes que prontamente acatou a sugestão e agradeço especialmente ao deputado André André Quintão nosso líder do nosso bloco que fez uma defesa importante pela votação do projeto quero agradecer aqui ao deputado relator do projeto deputado Cassio Soares com o substitutivo apresentado um substitutivo belíssimo e quero agradecer aos 66 deputados que votaram favoravelmente a este projeto a categoria de enfermagem merece é um dos votos que a população mineira sabe disso que ela é importante então quero aqui destacar o nosso tempo é muito curto para poder falar mas eu acho importante que essa atividade merece todo esse reconhecimento e quero ainda deixar o nosso apelo presidente para a gente continuar a luta eu enquanto deputado estadual quando cheguei nessa casa eu apresentei outros projetos para enfermagem tenho aí o projeto que trata da questão do piso salarial para os trabalhadores da enfermagem para os técnicos para os auxiliares da enfermagem tem um outro projeto também que é importante que é também a questão da jornada de trabalho desses profissionais e eu sei que muito desse projeto a consultoria da casa tem pautado para que ele é de iniciativa do governo o governo o governador tem que apresentar mas eu quero aqui fazer um desafio a todos os deputados e deputadas esses projetos estão nas comissões dessa casa mas que também nesse momento de pandemia que essa categoria mostra o seu valor a sua importância para toda a sociedade e que tem dado a sua vida em favor de todos nós na luta no combate a essa questão do coronavírus eu quero aqui pedir um esforço maior também para que nas próximas reuniões de líder se o governador do estado não faz o papel de apresentar o projeto o parlamento mineiro apresentou e são projetos importantes e aqui peço para que possa também ser avaliado para que ele possa ser colocado em pauta e assim se os nossos governador também puder apresentar ele também pode ser apensado ao projeto do governador não pode é uma categoria dessa da enfermagem dos técnicos de enfermagem dos auxiliares de enfermagem não ter o seu valor reconhecido não ter uma condição digna de trabalho porque o que eles fazem para todos nós é muito importante então deixo esse apelo agradeço muito a todos deputados aqui de minas por ter nos dado essa oportunidade mas eu acho que é um momento importante a assembleia tem feito um papel destacado no brasil inteiro entre todas as assembleias com votações remotas com votação covid conferência e dando prioridade a esse assunto que é a questão do combate ao coronavírus então na minha declaração de voto deixo aqui as minhas considerações e deixo um abraço para todos os deputados e desejo a todos um bom final de semana e na mesma linha quero aqui deixar os meus parabéns ao nosso companheiro e amigo que eu gosto muito deputado doutor Wilson pelo seu aniversário de hoje e que é uma grande liderança e que a zona da mata tem essa grande representação um grande abraço a todos presidente obrigado deputado selim parabéns pelo projeto aprovado de autoria de vossa excelência com a palavra nesse momento deputado fernando pachico boa tarde presidente boa tarde a todos deputados deputadas funcionários funcionárias eu queria aproveitar os meus dois minutos para parabenizar todos os autores dos projetos aprovados hoje também parabenizar o relator Carlos Soares credido brilhante parecer e queria exaltar presidente o projeto de lei 1748 2020 da deputada Laura Serrano porque ele já transitou por essa casa em outro formato dessa vez uma forma mais objetiva e conclusiva ele propõe compensações e também estimula a rede hoteleira a ceder em troca de alguns benefícios tributários hospedagem para profissionais da saúde que precisam também de um isolamento da família e do contato de outras pessoas que trabalham na linha de frente então eu queria aproveitar e exaltar esse projeto de lei que ele é muito importante e necessário ele vem em boa hora no enfrentamento da pandemia da covid-19 e estimula de certa forma a rede hoteleira do nosso estado então eu quero dessa forma dizer que a assembleia mais uma vez sai na frente e busca alternativas e as entrega para o governo só falta agora presidente o governo colocá-las em prática o mais rápido possível que a gente não pode esperar o processo de pandemia tem crescido e aumentado e nós temos que começar o mais rápido possível então exalto a todos os autores em especial atenção a Laura do Serrano pelo brilhante projeto 1748-2020 muito obrigado presidente obrigado deputado Fernando Pacheco nesse momento passa a palavra para o deputado delegado Eli Grilo primeiro gostaria de cumprimentar meus colegas deputados e deputadas cumprimentar o nosso presidente com esse cabelo bonito que ele dá agora meu presidente e dizer que eu tenho que render as minhas homenagens a deputada Laura Serrano e que está de uma forma preocupada com os profissionais da saúde enfermeiros e enfermeiras técnicos de enfermagens que estão hoje enfrentando inimigo invisível tomando a frente desse enfrentamento membros da saúde que tem a oportunidade de ter esse projeto para dar um melhor apoio a esse pessoal gostaria também de cumprimentar os deputados que inseriram a polícia penal e o sistema sócio-educativo entre aqueles que precisam da proteção do Estado no combate ao Covid-19 eu gostaria de dizer também senhor presidente que o Estado de Minas precisa testar mais fazer mais testes eu estava analisando o ano passado nessas 16 semanas epidemiológicas que é considerado que são consideradas para efeitos estatísticas nós tivemos o ano passado 119 mortes por síndrome respiratória aguda grave em Minas Gerais este ano no mesmo período 472 mortes precisa ter testes para saber o que realmente aconteceu com essas pessoas ok e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade meu companheiro Tadeu sim e pedir encarecidamente aos deputados Sávio Sávio de Sousa Cruz deputado Gustavo Baladares deputado Cássio Soares e o deputado André Quintão só um instantinho senhor presidente eu vou encerrar minha fala que analisasse o projeto que nós colocamos que é de suma importância no combate ao Covid-19 e um auxílio muito bom à economia do Estado que é o plantão digital quantas e quantas pessoas têm que ser desfocadas de uma cidade para outra todas dentro de um carro só sem nunca ter tido contato olha se isso não for para ajudar no combate ao coronavírus eu não sei de que forma nós vamos fazer mais isso eu gostaria de pedir esses deputados os líderes né colégio de líderes analisa esse projeto por favor para podermos colocá-lo em discussão no plenário um abraço seu presidente parabéns pelo trabalho de hoje cumprimento a todos os deputados que estão aí nessa linha de frente combatendo realmente a saúde que nós precisamos nós precisamos dar oportunidade a essas pessoas que estão à frente para podermos ter amanhã um cuidado melhor com todos nós um abraço obrigado deputado amigo ele grilo com a palavra nesse momento deputado Zé Reis para a declaração de voto deputado Zé Reis por favor abre o microfone de vossa excelência senhor presidente a todos que nos ouvem nesse momento quero cumprimentar senhor presidente Itadeu parabenizar pela condução da liderança da bancada do norte e em nome da bancada do norte parabenizar a votação expressiva unânime de todos os colegas parlamentares ao projeto de lei 1951 projeto que tem no seu cerne a preservação da vida é um projeto óbvio principalmente a preservação da vida dos nossos profissionais que estão no batalhão de frente os trabalhadores dos serviços de saúde aos policiais civis aos policiais militares ao corpo de bombeiro militar a polícia penal da mesma forma o sistema prisional e sócio educativo ou seja o projeto ele visa trazer a testagem desses profissionais profissionais que estão lá na ponta junto com a população junto com os infectados pela própria função e muitos deles contaminados mas sem sequer ter como fazer essa testagem ou muitas vezes sem sequer ter condição de fazer essa testagem portanto meus parabéns da casa meus parabéns ao relator e meu líder Cássio Soares pela urgência de ter acatado o projeto e a proficiência de ter colocado em rotação da mesma forma é claro que eu digo um projeto óbvio porque é algo da missão do Estado mas infelizmente o que tem o secretário de eficiente proeficiente e ativo tem o secretário Carlos secretário de saúde aquém calado quieto devagar no atendimento a urgência a nossa pandemia fato isso que esse caso foi me trago pelo enfermeiro Denis lá da cidade de São Francisco minha cidade barranqueira vizinha da minha cidade januária onde hoje lá quase 24 os infectados na cidade de São Francisco que na primeira hora não era aceito pela secretaria de saúde essa testagem prova disso é que na cidade de Brasília e de Minas cidade inclusive que todos nós conhecemos quando de fato teve a testagem chegou a quase 10 profissionais da saúde então senhor presidente só para terminar quero aqui parabenizar a todos todos os PMs desde a major Graciela o tenente coronel Romulo que é da polícia militar que estive conversando desde a doutora Rujan delegada lá de januária ao coordenador ao delegado regional doutor Jurandir e da mesma forma os presidentes das entidades de defesa desde a polícia militar desde o CREO desde a enfim e todos os deputados que pôde colaborar e aqui cito a Ione o Guilherme da Cunha o Mauro da Montes e o Sargento Rodrigues mais uma vez muito obrigado e conte comigo forte abraço obrigado deputado Zé Reis e parabéns pela aprovação de projeto de autoria de vossa excelência com a palavra nesse momento deputado João Leite senhor presidente deputado Tadeu Martins Leite prazer revê-lo queria saudar também as deputadas os deputados senhor presidente eu especialmente estou preocupado e tentei até o último momento apresentar uma emenda no projeto 1886 para que aproveitemos este momento em que está aprovado esse projeto deputado Cleitinho Azevedo para além de termos os dados compartilhados dados da incidência do covid-19 em Minas Gerais temos o da Dengue também os números da Dengue em Minas Gerais também nos preocupam muito já temos seis óbitos e 34 em investigação então era importante aproveitarmos esse momento que a Assembleia Legislativa seria informada da incidência do covid-19 de termos também os números da Dengue em Minas Gerais trazidos por todos os municípios para que a Assembleia Legislativa tivesse conhecimento e pudesse atuar como atuou tão fortemente na questão do covid-19 com a transferência de 300 milhões do orçamento para a saúde isso é muito poder e a gente poderia ter esse dado também da Dengue infelizmente vamos perder nesse momento mas queria pedir o apoio de vossa excelência das deputadas e dos deputados para que a gente dê essa condição para a Assembleia Legislativa de ter a informação da incidência da Dengue no nosso estado por fim senhor presidente queria sair um pouco do assunto mas sei que sempre interessa muito vossa excelência e a todos os deputados e os deputados o Tribunal de Contas da União acaba de autorizar a renovação da concessão da malha paulista são 7 bilhões de reais autorização para mais 40 anos da operação da rumo na malha paulista e nós estamos atentos hoje mesmo recebi um telefonema de vossa excelência para que a gente acompanhe lá em Brasília a renovação da concessão da Vitória Minas depois virá da VLI que passa na sua Montes Claros e nós temos que estar juntos precisamos de todas as deputadas e todos os deputados para que da Vale os 8 bilhões e 900 milhões fiquem em Minas Gerais da VLI também tem que haver um cálculo também e depois teremos também da MRS logística que faz Belo Horizonte Rio de Janeiro essa é uma luta importante que a Assembleia Legislativa ela está à frente de todos muito obrigado presidente parabéns a todas as colegas colegas ao deputado Wilson Batista aniversariante esse doutor fantástico de Minas Gerais muito obrigado um grande abraço presidente obrigado deputado John Leite e com a palavra nesse momento para a declaração de voto deputada Ana Paula Siqueira boa tarde deputado e presidente Tadeu boa tarde colegas e colegas deputados povo mineiro que nos acompanha quero fazer aqui minha declaração de voto registrar que votei sim em todos os projetos quero parabenizar aqui de forma especial os autores dos projetos que versam sobre os cuidados da saúde com os profissionais da saúde deputado Zé Reis deputado Cleitinho Azevedo deputada Laura Serrano e quero fazer aqui um parabéns destacado ao projeto 4260 de 2017 de autoria do Celinho de Sintrocel dizer Celinho que nós ficamos muito felizes e satisfeitos de ter esse projeto aprovado nesse momento que é um momento importante e que se evidencia cada vez mais a importância do profissional da enfermagem e particularmente esse não tenho um anexo né inclusive muito bem citado aí queria destacar aqui a leitura do relator né do caso Soares e tem um projeto anexado que é o projeto de número 3618 de 2016 e foi um projeto que no início da legislatura eu pedi o desarquivamento e que foi anexado ao seu ele é um projeto de autoria inicial do deputado Paulo Lamarck do ano de 2016 e que naquela época eu era inclusive chefe de gabinete que acompanhei toda a discussão da apresentação desse projeto é um projeto que além da questão da jornada de trabalho do descanso da escala para os profissionais traz também uma preocupação sobre os riscos ocupacionais né trata da questão dos exames médicos periódicos para a categoria do acesso à proteção coletiva e individual nos equipamentos a necessidade da implantação de um gestor que seja também da enfermagem para acompanhar a vida funcional desse profissional nos estabelecimentos mas enfim muito feliz de nessa semana da enfermagem poder estar aprovando esse projeto tão importante que fez história enquanto ainda era assessora e agora né estando aqui como parlamentar e só para poder encerrar presidente destacar que eu tive um requerimento apresentado e aprovado na assembleia o requerimento 5634 que solicitava o adiamento do ENEM e ontem o INEP fez a declaração pelo adiamento e eu quero destacar aqui que considero extremamente importante essa tomada de decisão principalmente por saber que o acesso ao ensino superior ele precisa ser democratizado e o ENEM tem em sua função a democratização das oportunidades então muito satisfeito no dia de hoje obrigada a todos e parabéns aos autores e se alinho e parabéns ao Corel o Corel pela elaboração e pedidos de todos esses projetos obrigado deputada Ana Paula Siqueira nesse momento com a palavra para declaração de voto deputado doutor Jean Freire Boa tarde senhor presidente diretamente aqui do Jequitionha boa tarde aos colegas deputados e deputadas a todos os mineiros que nos assistem senhor presidente eu primeiramente queria parabenizar os companheiros e a companheira que apresentaram hoje projetos todos de relevância e isso mostra como essa casa tem trabalhado parabéns ao Celinho ao Zé Reis ao Cleitinho e a Laura e a todos os colegas aí que votaram nesses projetos é dizer também senhor presidente que nesse projeto de calamidade que nós votamos que reconhece calamidade nos municípios foram votados de Araçuaí de Comecinho Minas Novas Cidades do Parque de Chonha Salinas aqui próximo também Serra de Zaymorez todas de cidades de fundamental importância nós temos cidades fronteiriças que é o caso de Serra de Zaymorez ali com a divisa da Bahia do Espírito Santo e votando esses projetos eu quero pedir a vossa excelência aos líderes também ao colégio de líderes que analisassem o nosso projeto 1883 de 2020 que fala sobre a transparência em relação que os municípios terem em relação à Assembleia Legislativa uma vez que nós estamos decretando confirmando esse estado de calamidade e dizer que a fiscalização se faz necessária em todos os municípios tem deputado que fala que o Bolsonaro está mandando milhões e milhões e não é bem assim eu fiz questão de conversar com alguns prefeitos antes fica parecendo as cidades vão achar que estão mandando rios de dinheiro e não é assim fiscalização se faz necessária em todos os municípios pedir atenção do governo do estado para as escolas família agrícolas que pedem socorro estão passando por muita dificuldade que o governo do estado possa pagá-los e para terminar senhor presidente sobre a questão do isolamento nós temos que entender e não precisa ser médico ser sanitarista para entender que o melhor remédio é o isolamento então eu diria sim ao isolamento porque se a gente ficar nesse embate sim não alguém dizendo sim outro não não tem uma política né estudos mostram que os Estados Unidos tivessem entrado duas semanas antes do isolamento teria salvo mais de 30 mil pessoas então isso se faz necessário isolamento é o melhor remédio porque na verdade até hoje não foi estabelecido no Brasil de uma maneira correta que nós já poderíamos inclusive estar saindo como outros países estão saindo mas fica alguém falando contra outro a favor e o protocolo senhor presidente protocolo ele tem que ser assinado ele tem que ser lançado por médicos por profissionais da área de saúde né e esse protocolo da cloroquina que o Ministério da Saúde coloca não vem com assinatura de profissionais da área de saúde e deixar bem claro que não estava proibido né o Ministério não tinha proibido médicos não prescrever a cloroquina e dizer que o dito homem mais importante do mundo que pra mim não é mas o dito homem mais importante do mundo está usando inclusive como prevenção ele disse né ele resolveu usar olha que momento nós estamos chegando e podemos talvez estar discriminando uma medicação né mas essa medicação deve ser usada em ambiente hospitalar ela pode levar inclusive eu estou vendo o colega Glaio Confranco aí concordando comigo é colega médico ela tem que ser inclusive ela pode levar inclusive a óbito né tem muitas pessoas falecendo em casa que se cogita isso pode ser ou não o uso da cloroquina né então tem que ser com muita responsabilidade né então não é assim vamos colocar como uma receita de bolo e todo mundo vai usar não e não ainda tem estudos demonstrando a eficácia da medicação eu com tranquilidade na hora que tiver comprovado eu vou vir aqui falar e estou torcendo para aparecer uma medicação torcendo para aparecer uma vacina é nessa linha que nós temos que ir e parabenizar aqui por último agora para terminar mesmo parabenizar aos técnicos e auxiliares de enfermagem eu que já fui atendente de enfermagem ontem foi o dia do técnico auxiliar de enfermagem parabéns a você que fica 24 horas ao lado do paciente né você é uma das pessoas fundamentais para o cuidado com o paciente principalmente agora nessa crise viva o técnico auxiliar de enfermagem e por reconhecimento digno de todos eles obrigado deputado doutor Jean Freire e para finalizar com a palavra nesse instante para declaração de voto o deputado professor Irineu com a palavra professor Irineu professor Irineu não está na sala então essa presidência agradece a todos os deputados e deputadas que participaram de mais esta reunião e cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a especial de terça dia 26 de maio às 14h nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião portanto finalizados os trabalhos no plenário desta quinta-feira nesta reunião